O que é isso? O que é isso? Tem uma outra música que eu acho que é legal lá, não conheço muito Do Manowar Humanos, humano Vambora gente Manowar assim separado Lembra aqueles navios de guerra lá Voltamos de volta Voltamos de volta A impressão minha ou aquela frota tá duas vezes maior? Errado, são três vezes no mínimo Nunca vi tão grande assim E agora? Agora a gente desliga o motor e as luzes e espera a Lady Hellbanger Tem certeza de que ela vem mesmo? Ela é uma mulher honrada, uma rainha Ela prometeu unir forças E quanto tempo ainda vai levar? Tempo demais Não A gente não pode ter chegado tarde Temos que salvar a galáxia e a Nick Temos que dar um jeito de entrar lá e impedir o ritual Não podemos encarar uma frota dessas Temos que entrar na Sacro Samba e impedir o ritual, né? Nós podemos até morrer Então eu vou causar uma distração muito barulhenta Meu Walkman É, eu botei esse troço que você chama de música pra tocar em todos os canais A igreja vai se mobilizar pra procurar a fonte Aí a gente desliga o motor, passa planando por eles e entra na Sacro Samba Aí a gente desliga o motor, passa planando por eles e entra na Sacro Samba Tá bom Mas assim que a gente ganhar eu quero ir de volta Agora entra logo Aê, uh Beleza Vamos achar um lugar pra estacionar Olha esses idiotas Nossa ilusão está funcionando Não pareça tão surpreso A gente vai pegar minha música de volta depois que isso acabar Foi mal, Quill É mais provável que explodam em pedacinhos quando pegarem Vamos fazer valer esse sacrifício Dá pra não chamar disso? Virou uma navezinha o Walkman do Peter Quill, velho Agora é o Flyman Chhhh Por que estão sussurrando? Eu sou o Kod Sei que estão lá fora, mas não dá pra ouvir Porque o Lucas não dá nada Verdade Chhhh Se eles puderem ouvir o que a gente tá falando. Mas não pode. Tá dizendo, tá dizendo, mas... Shhhhhh. Já vem que colocaram música do Star-Lord, né? Eu não sei. Cara, será que aqui tocaria a... A música do Rick Astley lá, velho, agora? Pô, ia ser legal, né? Já que é a trollagem. Fake new, fake new. Nem ferrando. Ele comeu. Caraca, ela tá montada no dragão, velho. Então, né? Então, nós vamos matar todo mundo que derem, enquanto vocês acham um jeito de entrar. Comam meus filhos. Rachem os crânios deles e se refecelem na carne macia de dentro. Ha, 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 ha. Cara, adorei ela. Vambora, gente. Vamos aproveitar a oportunidade da matança da nossa amiga pra entrar arrebentando na sagrojã. Ai. Aquela área que o ponto é nossa entrada, mas vai ser difícil chegar até lá. Talvez dê pra passar por eles. Arriscado. Opa. Porque esse Rick super aquece a arma. Eu sonhava com batalhas espaciais como essa. Algum desses sonhos termina com um acidente? Acho que ele achou muito que ele tá morto, né, velho? Tiro, se é terno. Isso sim é o combate aéreo. Tamo levando tiro. Essa hora podia tocar esses raios, né, mano? Do Iron Maiden, mano. Para de ser atingido. Não vai ter nenhum dano. Grande ajuda. Valeu. Prontinho. Eita. Dá a roupa aí. Antes, tem certeza que consegue pilotar? Sim. Às vezes. Espera aí. Talvez você tenha que... As armas. O inimigo te aproxima. Agora é hora do duelo, hein, gente? Vambora, então, gente. Depois de aprender a usar a essência para restar fim, fun, fun. Root agora pode fazer o mesmo por todos os guardiões capacitados. Olha aí, gente. Top, hein? Vambora, gente. Vambora, gente. Nat! Não começa, Nat! Ai, ai, ai. Nem sabia que ia poder estar aqui, pô. Pô, não vamos tristecer a galera, não, pô. Só curtir, só curtir. Dá para estar olhando uma musiquinha top. E aí, sai! Então, pelo jeito, vai cair galera pra caramba, né, velho? Ah, é verdade. Está sem o Walkman, né? Ele vai poder chamar a parada lá do especial, o Walkman, velho? Me lembra de revisar os treinos de formação. Root, esfolha ele! Trucida ele, vai! Uh! Quebrei mais um doido de pedra. Você abalou até deles, parceiro. Solta! Cuidado aí, amigo! Bum! Mano, mas nem falaram nada da roupa, né? Estranho, mano. Não era para ter alguma parada assim do... Andar roupa, pá? Ele já tão empolgado ali, a impressão minha, velho. Ah, não. Achei que tivesse visto que estava roxinha ali, mas não. Ele tá com uma bomba ali, mano. Bum! Religi louco? Top. Tinha coisa para explodir do lado deles ali. Oh, caralho. Recarrega logo, velho. Como ela conseguiu montar no ponto em uma cela? Pois é. Quem disse que ela precisa, velho? Ai, eu tomei um choque na bunda, velho. Algum de vocês saiu muito difícil da câmera do ritual? É isso aí. Trouxemos os fotos de artifício. Então ele fica aí só curando os amiguinhos aí. Vai ser muito mais fácil se ele morrer primeiro. Não é por nada não, mas achei essa roupa feia, velho. Mas só a Gamora ficou legal com ela. E o Groot? Porque do Groot quase nem mudou muito. Ah, é. Quem nos garante que eles não acharam um jeito de converter o Watton? Isso explicaria por que levaram ele como prisioneiro em vez de matá-lo. Tem um monte desses troços de fé brilhando aqui. É que se eles acharam um jeito de converter ele, só precisamos entrar na mente dele para consertá-lo. Eu aqui não vou entrar na promessa daquele dia. Imagina. Pode converter para outro. Bote cheio de pentes e produtos capilares baratos. Você usa produtos capilares? Eu disse baratos. Uma riqueza de óleos luxuosos e loções de aroma doce. Para sua pele perfeita. Tá, beleza. Eu não sei. Dá para eu trocar os trajes deles aqui? Dá, né? Vamos trocar. Voltar para essa aqui, gente. Dá que dá. Dá. Fica, mano. Mas eu acho que em alguma cena aí... Vai acabar voltando para esses trajes aí, cara. Eu não gostei não, mano. Esses trajes, velho. Na moral. Esse aqui é massa, hein, mano. Olha isso. Caralho. Vamos deixar os trajes originais. Eu vou colocar o traje original até do Groot. Ops. Caralho. Olha esse aqui do Groot, velho. Parece aquele... Tinha um inimigo lá no Marvel vs. Capcom 3... Dois. Nossa, o do Drax eu acho que foi o pior, velho. Na moral. Esse aqui, velho. Ai, ai, ai. Imperativo Thanos. Esse aqui é da hora, mano. Parece roupa do Baraka. Bem melhor, velho. Nossa. Pior que não sei, cara. Tá onde saiu aquela... Esquimula, velho. Mantis, para de rodar. Por que ela tá rodando? Mano, é a Mantis que tá controlando a nave. Ai, velho. Será que é a Psycomantis, velho? Meio louquinha, né? Pelo menos a Mantis não destruiu a Milano. Ela é o meu ascendente piloto, na verdade. Se ganharmos a prioridade do saque, é nossa, né? Vamos cruzar a linha de chegada antes de dividir os prêmios. Oxi. Cara, não dá essa... Essa batalha foi... Essa gente luta sem medo. Eles já aceitaram a promessa. E tem mais milhões de onde eles vieram. Espero que a Mantis e a Lady Hellbender deixem a maioria ocupada lá fora. A porta tá flarcada. Droga. Temos que ir por ali. Tenta sobrecarregar. Hum, 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 hum. Ops. Parece uma boa hora para despir nossas vestes para a batalha. Não, nunca é uma boa hora pra isso. Do jeito que tava lá, acho que era melhor mesmo, tá ligado? Ué? Ué? Não era atacar choquinho, não? Ou só atirar normal? É. Agora sim, choquinho. Ei, Maria Fernandes, esse aqui é o jogo do Guardiões da Galáxia. Muito top. Nossa, a porta quase fechou nos caras ali, velho. Ei, rapaz. Chega aí, gente. Vamos ficar todo mundo junto aqui, ó. Vamos ficar junto, vamos ficar junto. Imaginem um pandemônio sendo causado por Lady Nelphys. Ela já deve ter destruído metade da armada, Drax. Portanto, só muito as próprias mãos. Eu queria saber como eles fizeram tantos unicórnios em tão pouco tempo. O tecido inibiu o potencial deles. Caraca, da onde saiu esse outro aqui, velho? Ai, ai. Pior que agora eles estão repetindo um monte de diálogo, tá? Sem que eles tenham um monte. Eles fizeram um monte de diálogo aí, mas umas horas começam a ficar mó repetitivo, tá? Ih, rapaz. Agora, agora lascou aqui. Eu queria saber como eles fizeram tantos unicórnios em tão pouco tempo. Mano, aonde tava esse maluco aqui? Cara, o maluco simulando falta aí, tá ligado? Eu sou o Groot. O Groot tá certo, eles que começaram. É um culto grande, eles devem ter faxineiros. Agora quebra, tá ligado? Aí vem a equipe da limpeza. A sujeira tá pra lá, pessoal. Não acredito que essas pessoas estão faxineiros. Pelo menos, amantes... Mano, tava mirando no maluco do fogo ali, ó. Barreira de fogo. Joga na direção deles, Drax. Não sei te ver, só bate por agora. Que isso? Imagina que um pandemônio sendo causado por Lady Helper. Bom, vai sim, mas... Caraca, onde que ele jogou o maluco, velho? Eu queria saber como eles fizeram tantos uniformes em tão pouco tempo. O tecido inibe o potencial feliz. Ah, não tô entendendo, velho. Agora tá super repetitivo, mano. Não tava assim, né? Mais pro início. Mano, fica quietinho. Pronto. Por enquanto, né? Ah, morre logo, velho. Moral. Quer saber que oração? Hora de morrer. Pode crer, pa. Vão tacar tudo que tiverem na gente. E nós vamos desviar. Homem-Estrela, o que a luz laranja furiosa no seu painel significa? Vão vê-las. Ah, embaixo da fita. Ah, agora tá amarela. Agora a laranja de novo. Ah, amarela. Só ignora, amantes. Faz uma fita nas luzes de alerta. Elas me distraem. Perdeu seus privilégios de fita. A fita é minha. Ai, ai. Tá ignorando, tá ignorando. Um monte de problema, tá? Vixi. Essa é mesmo a rota, mas segura. Ó, porque não, mas segurança não é a prioridade agora. Will, aposto que consegue puxar o resto dos painéis no chão. Viu? Valei. Isso aqui é o túnel de vento pra testar o carro de Fórmula 1, véi. Top, hein. Sabia que ficava no espaço, não. É só plantar os peixes no chão, amigão. Vai, você consegue. A gente não vai morrer assim. Volta atrás de alguma coisa. Fica na minha frente. Ué, como, tá ligado? Aí, chega lá no final, eu vou acabar me lascando. Quer ver? A galera do teste costuma jogar RPG. Ai, meu Deus. Fui ler e me lasquei. Não, escamos, eu não. Mas os caras estavam falando de jogar, hein. Ó, posso ficar aqui, ó, também, ó. Caralho, viu? Foda ser atencioso, né, gente? Ó. Ai, meu Deus. Não precisa ficar necessariamente atrás, né? Posso ficar aqui também. Ai, quase caí de novo. Será que eu precisava levantar esse outro aqui pra galera? Sei lá, né? Melhor, né? Vai aqui, né? Vai aqui, né? Jogo maluco. Vambora, gente. Eita. Eita. Isso, pessoal. Pega eles. Flore. Maravilha. E agora o quê? Cadê ele? Ah, achei. O lourinho tá pra cá. Bora. Eu sou um louto. Sim, a gente vai sair pro espaço. Não tem outro jeito. Eu tenho uma teoria. Caraca, achei que ele ia cair, velho. Isso é tão irado. Pera aí. Droga. Vai, vai, vai. Viu? É moleza. Tá, vambora. Sim, o sinal tá vindo de algum ponto dentro daquela rocha gigante. É, aquela filha de lixo tá atirando nos nossos monstros. Inimigos à frente, Peter Coelho. Tá bom. A gente entendeu. Dá pra desativar isso aqui de alguma forma, não? Já ser bem... Uma ajuda bem-vinda, né? Pra galera lá. A gente não podia ter que pegar com ele. A gente não podia ter que pegar com ele. A gente não pode estar lá dentro. Era ele ou eu. E não ia ser eu. Eu espero que a mente global tenha um seguro como vocês estão. Eita. Estamos bem, mas o meu dedo tá dormente com toda essa matança. Nossa, olha lá, velho. Ai, caralho. Usar as corredas é uma ótima ideia. Fique em nome das minas. Se não fosse essa armadura chique da tropa nova... Ah, ele já era. O não do mal. Deixa comigo. Nada do mal. Esse apanhou, hein? Mas, caraca, o cara não morre, tá vendo? Usei errado o bagulho, mas que é bom. Ele vai morrer. Meu... Olha o tanto. Caraca, não consigo puxar aquele maluco. Mas a porta que nunca se sentiu tão vivo. A igreja tá nervosa. Mandaram uma nova atrás da gente. Devemos estar perto. Tô noito pra usar um monte de brinquedinho. Acerta ele, pô. Nossa, ainda... Tá me engasgado, velho. A gente vai chegar lá atrás. Continua lutando. E agora? Mano, olha o strike, velho. Nossa, mano. O garganta tá meio ruim, cara. Tem vontade de torcer aqui, ó. Deixa eu ver agora. Alô, alô. Um, dois, três. Um, dois, três. Pronto. Acho que agora vai, hein? Vai, vai, ratinho. Libera esse bagulho pra nós, mano. Caralho, isso não funcionou. Só faltou... Ai, ai. Mano, a galera da dublagem podia ter colocado isso, né, velho? Rapaz. É, assim que se faz. Excelente trabalho. Cuidado. Temos novos amigos. Caraca. Você consegue. É provável que tenhamos dizimado metade da galáxia. A igreja... Caraca. Não tenho o que fazer. Caras. Lutar do lado de fora de uma nave é super épico. A gravidade da situação? Ah, não. A outra gravidade, né? Beleza. Vamos em frente. Quem caiu, velho? Vamos para a hidratação. Acho que vai ajudar. Pode ajudar. Vocês também são muito valentes. Ai, ai. A mudança de estação aqui, né, cara? Ficando friozinho. Sempre uma porcaria, né, velho? Mudança de estação. Merda, velho. Não importa se a confiança não caiu. Se podem cair, tentem atravessar o casco. Frags. Caraca, como? Lutar do lado de fora de uma nave é super épico. Por isso, enquanto a gravidade curar. Frags. O cara deu um xilique no chão ali, mano. Ele quer saber quem vai plantar os corpos, já que não tem terra aqui. Eu não entendi o que ele está querendo. Ele sabe que enterramos os mortos. Ah, isso não é plantar, seu bobão. É fazer comida de minhoca. Beleza, vamos achar um jeito de passar por aqui. Aparentemente, estamos com pressa. Vamos continuar avançando. Peter Quill. Acho que não vou conseguir ferir sua filha se ela estiver perdida. Não sei por isso. Claro que não deixaria seu cascudo. Mas e se ela não der outra opção? Não estou querendo ser insensível, mas tem algo muito errado com aquela... Ah. Vou dar um jeito nisso. Mesmo que signifique... Vou dar um jeito nisso. Desculpai, desculpai, literalmente, né? O que vocês acham que tem lá? Lá vamos nós. Pega uma coisa aqui, Drax. Pega uma coisa aqui, Drax. Larguem as armas que a gente deixa por isso mesmo, ok? Parte pra cima, grandão. Mostra pra gente essa espada aí. O bruxo protege os outros oponentes. Mais motivo pra matar. Cuidado! Aquele ali vai explodir. O de robôs de forma a ele jurado. Ainda bom descobrir como pegar ele de jeito. Tô acabando com esse pesquisito. Tocinha chata, gente. Essas almas erudidas não sabem a hora de desistir. Explode ele, Rock. Novidade. Aqui também é horrível. Diferente da... Meu Deus. ...se invertidas da nave. Muita frente. Pega o voador. Ele impura o voador. O flutuador da igreja fica inventando os grupos novos. Ui! Opa! Ué! Deu bagulho de novo, Asa? Meio bugado isso aí, não tá não? Ah, valeu, velho. Ui, ó. Poqueca! Quanto tempo, mano! Obrigado pelo Zubi. Estou pronto para destruir. Vamos botar os caras pra... Pra... Congelou geral. Ah, essa arma de fogo é muito. Tem que segurar muito. Ah, tem um safado que cura aqui ainda vivo. Ele mal sentiu. Virou um picadinho. Ah! Congelou geral, velho. Nossa, tô com a tossinha chata, velho. Ah, meu Deus. Porcaria. Não tô gostando disso. Então, cuidado com esse cara aí, né? Na hora de grotar ele. Vê que tem coisa errada. Eu tô tentando focar nele lá, mas tá difícil, né? O Rick sabia que a gente viria atrás dele, né? Deixa eu dar um choque na galera pra ver se... Sei lá. Escam aí tomando choque enquanto eu descongelo. É a primeira vez que isso acontecesse comigo, né? Cadê o do grot lá, o... Vamos lá. Esse é do grot especial. Ai, meu Deus. Não aparece. É, mais ou menos, né? Pena que não descongelo, né? Caraca, olha como o Drax congelou, velho. Tá, vamos lá. Vamos tentar focar bastante nele agora. Cadê ele, mano? Olha ele aqui, ó. Nossa, tá aqui em fim, velho. E aí, tortuga? Hoje eu tô bugado, hein? Rapaz. Isso seria muito, muito ruim. E se a gente continuar andando? Quero sair deste ambiente limitado. Não vejo a batalha. Você quer dizer que não vai poder espiar, Lady Hellbender? E... Vim Vang Fum. Você acha que o Fum guarda rancor? Nós o dominamos em seu próprio convívio. Ele sempre nos reconhecerá como superiores. Bom, agora ele é o bichinho da Lady Hellbender. E ela guarda rancor. É verdade. Ah, aparece no canto direito. Ali quando tem coisa perto, ó. Pô, esse aqui é muito bom, velho. De até ter pego desde o início. Tem o aquário, né? Ah, tá. Esse aí que ele tá falando, né? Até porque não é digno, né? Tá. Vamos nessa. Ah, parece a Milano, velho. Uma assim, não deu nem pro cheiro, tá ligado? Foi tudo na queda. Ah, eles são um saco até pegando fogo. Eu gosto de ver eles queimando. Ih! Nossa, onde o bicho enfiar a cabeça ali, velho? Mano, será que eles estão passando isso aqui de boa, velho? Olha. Seu plano maluco tá funcionando mesmo. Nunca pensei que Lady Hellbender fosse aparecer. Eu não sabia se a gente ia achar um fun ou derrotar ele. Um fun? Ah, nós fizemos isso. Não fui só eu. Foi você que juntou todo mundo. E nos manteve unidos. Contrariando todo o bom senso. Isso é porque vocês têm um péssimo centro. Rocky, me diz que a gente tá quase lá. Caraca, mano. As batalhas aqui estão intermináveis, né, velho? Também é o covil dos inimigos aqui. Os raios de pé assim estão fortes. Será que o ritual ainda não começou? Vão querer jogar cada coisa que você... Saiu levando embora, tá ligado? Preciso de espaço, Bruce. Devolvam já a prole do Peter Will. Ah, prole do Peter Will. Cara, adora o jeito que o... Como o Drax fala, velho. Top demais. Essa aqui, deixa eu... Me acertar. Oblipera eles, Rocky. Dá pra passar aqui? Com esse monte de capangas na nossa frente, nem sei. Desfaxei um dos malucos da tropa nova. Ah. O filho tá matando um policial maluco. Música dos meus ouvidos. E agora, Peter Will? Pega aquele ali, ó. Ai. Nem pegou, tá? Porque esse aí quase sempre escapa, velho. Dá uma raiva. Caralho, tanto de pipoco, maluco. Demolvam já a prole do Peter Will. Ela não vai perder a vida até essa sandice acabar. Precisamos prendendo? Não tem nem chance. Opa. Vai, dragãozinho. Creio que isso seja seu, senhor das estrelas. Oba. Caralho, que cena, velho. Que cena, velho. Cara, amei a Lady, velho. Olha o Pug ali atrás, ó. Você vai ficar bem? Vou. É que isso foi tão... Legal. Metal. Caraca, metal. Nossa, velho. Esse jogo é bom demais, velho. Pior que virou uma capa de álbum mesmo, né, velho. Cara, o metal, velho. Então, metal. Essa eu não esperava, hein. Cara, na boa, velho. Ainda tá quente. Temos que passar por aqui. Deixa comigo. Ai, ai. Metal. Metal. Cara, eles gostam de escorregar a bunda nos bagulho, né? O robô gigante. Bordeio isso. Vem pra você conhecer o robô por completo. Como a opção? Funciona com a energia da fã. E ela vem das pessoas. Vai. Ai. Verdade. Eu preferia placar eles dentro da Mulan. Você depende demais das máquinas, Moedor. Eu preciso de espaço, Groot. Solte aí, Iniciatamente. Nossa, o tiro agora tá parecendo um helicóptero. Tá vendo? Eu só queria um descanso agora. O que é a Gamora? Ele é bem forte pra uma máquina velha. É agora, Gamora. Vamos aí. Pra um. Agora quer dizer que a gente vai poder ter o ultimate lá de novo, né? Top. Faz tempo que não foco alguém. Vai, que é tu, Gamora. Menos um pontista pra enfrentar. Esses fanáticos só entendem a violência. Porra, co. Caralho. Esse jogo passando na Record, né, velho? Vai ser top. É tão formidável quanto grande. Temos que destruí-lo. O Drax tá muito chonado, velho. Também, né? Nossa, que bagunça, velho. Não seria a coisa mais estranha que já vimos. De qualquer jeito, são bizarros. Vamos, temos que voltar pra cima pra alcançar o Warlock. Tem coisa perto. Será que é do outro lado? É, do outro lado. Não tem espaço pra ela na nave. Ela tem uns três quills de altura. Um quill e meio. No máximo. Só sua armadura deve pesar seis quills. Quer saber? Vamos votar. E aí, convidamos Lady Collan? Não. Sim. É, tá de brincadeira? Ela é incrível. Brava, mas incrível. Sim. O Groot disse que não. Bom, são três não e duas respostas erradas. Não ganhou. Votação justa. Aceito a derrota. Cuidado! Os caras não saem de nada, velho. Rapaz! Isso foi inesperado. A sorte nos favorece. Não fomos julgados pelo vácuo letal. A menos que o Rector desligue a gravidade. Só espero que ele esteja ocupado demais com o ritual pra pensar nisso. Cara, ele vai fazer isso. Tem certeza que o Ola aqui tá lá longe, do outro lado? Sim. Seguindo em frente, estamos na direção correta. Nós encontramos um propósito. Não vamos morrer aqui. Mas se morrermos, vamos ver o Tafo. Correção. Eu vou ver o Tafo. Vocês verão o paraíso pagão do que acreditamos. O paraíso pagão. Eu só tô seguindo o meu instinto. Talvez Lady Hellbender se junte a nós na batalha de tal com o Tafo. Algo me diz que ela já tá com as mãos bem ocupadas. Ui, ainda bem que tinha um bagulho aqui. Ih, rapaz. Pera. Ah, foi. Ah, aí, ó. Do Drax também, do Apocalipse. Falta qual agora, será? Melhor, né? Tomara que isso corra tão bem quanto aquele resgate em Sacaga. Bruno. Mas, gente... Black, se abaixa. Estamos perto, mas a rocha tá atrás de todos eles babacas. Temos que abater essa narca. Senão vai continuar jogando... Babacas. Tomara que sim, porque eu vou hackear as torretas e preciso de alguém pra me dar prazer. Boa, não. Beleza, deixem eles ocupados enquanto o carinha faz a parte deles. Ei, idiota! Venham morrer! Nossa, vocês não são capazes! Muito bom o fogo, né, velho? Ele é tão formidável quanto o grande. Temos que destruí-lo! Poxa! Cara, cadê o Drax, velho? A gente tem que rodar mais presórios! A gente tem que rodar mais presórios! Sim! Bom, ele não tá caído, né, pro Groot ajudar ele. Ah, vou testar aqui. É, não enrolou, não. Mano, sério, eu não tô vendo o Drax, mano. Cadê o Drax, velho? Ah, tá na mão do bicho, velho! Tô procurando ele no chão aqui, caído, mano. Ah, caraca, velho! Nossa, que bicho chato, mano! Caraca, peraí, peraí, peraí. Vou ter que usar o escudinho aqui, mano. Tá na mão do bicho ali. É, o Drax conseguiu ficar invisível, mano. Não era o que ele queria? É, acabar lá com esse bicho aqui, que é muito chato. Ainda tem mais uma vidinha, né, pelo jeito. Uma manobra tática perfeita. Ou não, né? Vambora. Opa, boa, Rocky. Olha, Rocky é foda demais, né, velho? Ah, não, velho. Como tá indo aí, Rocky? Jusseca, eu tô cuidando disso. Ih, olha lá, o Drax foi perdido. Ai, caralho. Ô, cacete de aguenta. Um ventilador, um observador, um transtornador. Retalha eles, namora. E como é que estamos nesse plano aí, Rocky? Assim, sem pressão, mas uma hora a gente vai... É, vamo lá, vamo lá, vamo lá, gente. Pra que ele puxa um na mão e tem um outro na cintura, né? Então ele tem dois. Celebrem este momento, meus amigos. A vitória logo será nossa. Eu sou Deus. Nossos nomes vão entrar para a história, Peter Will. E não estarão escritos incorretamente. Olha só, eu sei que dá vontade de comemorar, porque a gente tá a dois passos de vencer essa luta. Mas, se a gente cantar vitória antes da hora, esses flacados vão fechar o nosso caixão. Então vamos manter o foco e mostrar para esses manés como se bota para quebrar. Quem tá comigo? Deu certo, deu certo. Vambora, então. Caraca. Tinha puxado já o dela aqui. Vai, meu filho. Mandar junto. Esse aqui do Groot. Vambora. Mandar o Drax de novo. Bracinho foi para o saco. Ih, acabou. Tá fazendo, tá fazendo. Mandar uma ajudinha a mais. Ah não, tem mais um life. Puto. Tá, beleza gente. Vambora. Ai. Querem mesmo encarar o sujeito que matou o Thanos? Nossa, ele levantou geral ali, velho. Acho que agora vai. Ah, acho que eu tinha prendido já a galera, né, mano? Opa. Cuidado nesse copo. Será que pega ali? Não, né? Tem que estar bem no meio da galera. Puta que pariu. Puta que pariu. Acaba com eles, Drax. A entinagem voadora lança um pendinho. Qual é o oposto de curar? Faz isso com ele. Não vai dar para sair ali agora não, gente. Vamos cortar os filmes deles. Tem logo dois desse, mano. Caraca. Oh, desgraça. Pelo amor de Deus. Socorro. A entidade doante restaura seus alianças. Não vai dar para o oposto de curar. Caraca. Ah, a Gamora está caída ali, mano. Vamos ver se a gente acaba com um pelo menos, velho. Ui. Ui. Tô bem. Ah, a Wolverine precisou a gás. Não dá. Rapaz. Pulveriza ele. É um escravo. 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 Caraca. Quanta gente, mano. Vamos chocar todo mundo, então, hein? Ah, ele está aqui no meio, velho. Quase não dá nem para ver. Ah, ele acabou indo no outro. Ah, mas pegou no safado sacerdote aqui, ó. Ah, tinha mais duas armas ali. Nem tinha visto. Acho que é... Agora acho que acabou, hein? Boa mira também. Será que foi, gente? Será que foi? Eu espero que alguém tenha filmado isso tudo. Sabe como era? Para os livros de história. Claro, eu estou sempre gravando tudo. Desde a quanto? Desde sempre. Eu registro tudo e grampeio todos. Nunca se sabe quando a gente vai precisar de uma chantagem. Não sei se você está brincando ou não. Ótimo. O paranoia é saudável. Quando a gente entrar naquela rocha, provavelmente vamos ficar cara a cara com o Grande Unificador de novo. É só darmos uma cabeçada nele. Eu só tenho um dos braços dele. Quero muito completar minha coleção. Espera aí. Tem algo estranho. Como foi isso? Corre, corre! Bande! 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 Não podem ser, não podem falar! Bande! De novo, não! A gente está quase fazendo plástico aqui! Ah, não! Vamos escorregar de novo, velho! Oxe! É, cara... Essa parte é certeza, né? Quando mais precisa, buga tudo, velho! Meu senhor... Brux! Ilumina aí! Brux! Brux! Dá um minuto! Já acabou de voar pelo espaço! Ai, pai! Mantenham suas partes a salvo! Que partes? Todas elas! Cara... Ai, meu pai! É muito ruim! Dá tipo um solavanco, acho que depois você tem que ir, né, cara? O jogo meio que... Sei lá... Sei lá... Essa parte da escorregada é um cocô, velho! É, velho! Tem que esperar o solavanco, né, velho? Depois pular! Vai, vai! Mantenham suas partes a salvo! Que partes? Todas elas! Olha! Olha como é estranho, velho! Não é não! Ainda bem que a minha pele é resistente! Mano, o Drax no todo duro é foda, velho! Na verdade, todo mundo vai de boa, só o Peter que é todo torto, né? Não ganha da mirada! Não ganha da mirada! Constante em a minha velocidade! Nossa! Nossa! Cara, eu já tocando bem joado já de batalha, hein? Só queria chegar lá, velho! Nossa! Aí sim! Tá ferrado no nosso aval! Vamos prosseguir! Gente! Eu preciso que alguém arranque o rastreador na puta do olo! Merda! Vai, velho! Acordem que vocês estão sendo enganados! Não dá pra dissuadir eles, Drax! Será que a Lady Hell seria capaz de cair a gente? Mais combatentes, Peter! Caraca, nem brinca com isso, velho! Senão estamos ferrados! Não vai funcionar! Só acaba com ele! Será que dá pra ignorar a batalha, mano? É, acho que talvez aqui não! É, acho que vai ter que deutar geral, gente! Vamos acabar com ele, Drax! Não vai ter jeito, não! Nossa, faltava isso aqui? Então tá bom! Bora continuar! O sinal tá vindo das profundezas das minas! Engraçado, ó! É difícil de acreditar que essa igreja toda brotou de um bando de mineradores! Preferia que ficassem só na escavação! Atenção! Ah, mas seria uma vingança legal! Será que alguém pode tirar o rastreador da funda dele? É que alguém continua escavando aqui! Aposto que usam esses metais preciosos pra tecnoferta! O pijão adorado do grande unificador não é barato! Ah, não! Meu Deus! Ainda esse bicho aí, cara! Putz! Ah, tô sem barrinha! É, eu tô com a impressão que os caras meteu esse monte de batalha aqui, né? Já tava, né? Um pouquinho assim pra encher linguiça no final mesmo, velho! Pra ninguém falar que o jogo era curto e tal, mas... Sei lá! Eu prefiro o jogo que... Seja um pouco mais direto no que precisa ser do que encher linguiça, né? Eu queria que tivéssemos como levar... Ela traz a... Ninguém vai vender isso quando a igreja se for, é muito arriscado! Sem amor, sim certo, nós está de... Batalhas intermináveis, tá ligado? Não importa, na hora certa! Oxi! E agora, Will? Boa noite, hein, pra quem é caindo! Como a gente vai saber que a consecução começou? Só tô vendo gente doida louca pra morrer mais tempo, com o tempo! Vai, gente, mata aí! Caraca! Voltei, ó! Ah, mano! Caraca, velho! Chega, mano! Cara, muito pra encher linguiça aqui, hein! Ai, ai! Meu Deus! Os caras sem ideia pra... Fazer o final, não, mas nem precisava, né? Não precisava fazer outra coisa, não! Botava, sei lá, uns puzzles... Na nave, umas armadilhas da nave, hein! Sei lá, velho! Ele é uma esponja de munição! Aí, seu Clark! É, você! Larga-me, meu amigo! Senão vai te ver comigo! Gente, eu pedido que alguém arranque o radiador da... Caraca, mira! Dá pra ficar no bicho! Nossa! Enquotou todos! O droide gigantesco também é uma ameaça considerável! É uma daquelas paradas de dois ou mais pra operar! Os inimigos! Olha, capeta! Estamos impedindo-os de entrar no paraíso! Eu só tava tentando acordar ele! Quer saber que oração? Hora de morrer! Boa ideia, parceiro! Se conseguirmos, temos que voltar aqui e encher o compartimento de cá! Venderam minério no mercado negro! Pagamento por um serviço bem feito! Aqui é da Xiu? Por mim parece justo! Bom, não temos como saltar! O bebê vai dar... Aí, ó! Tipo, essas paradinhas que o jogo tem, né? Ah, tem que fazer tal pra chegar em tal lugar! Tá ligado? Sei lá, véi! Sei lá! Não, ele bateu! Cadê o mano? Caralho! Não sei se eu posso ir, né? É a minha última chance de derrotar o Vasco! É agora ou nunca! A gente nasceu pra isso! Tá até no nome do nosso bando! Vocês reprovaram na inspeção de segurança! Estão mortos! Correto! Já sabe o que fazer, Quill! Já fiz, inclusive, mano! Essa bancada tá meio suja, mas eu... Beleza, Rocky! Vamos nos preparar pro grande evento! Vamos fazer o melhor! Não vai dar pra eu botar nada com o que eu tenho! Prontar mais! Acho que tô pronto pra acabar com isso! Acho que agora vai pra algum lugar, hein? Aí, olha! O sinal do canal Adam Warlock chega até aqui! Falando no Lourinho! Deve estar logo do outro lado daquele exército gigante de robôs assassinos! Você tá de brincadeira! Eles o trancaram com um escudo de ferro! Vocês acham que dá pra desligar como fizemos em lugar nenhum? Vale a tentativa! A afronta da Igreja Universal da Verdade não será tolerada! Autorizado o uso de força letal! Redição não será uma opção! Ai, Flak! Eles voltaram! Eu sabia! Acaba com eles, mente global! Guardiões da Galáxia! É imperativo que evacuem esta nave! Antes de dispararmos sobre ela! Calma aí! O Adam Warlock tá aqui também! Incorreto! Adam Warlock morreu na Guerra Galáctica! Ele tá aqui! E tá vivo! Ele ainda tá vivo, né? A Igreja raptou o Deus Dourado! Temos que libertá-lo! Vocês mesmos disseram Adam Warlock é o único que pode deter a Igreja! Muito bem! Vamos nos concentrar em reduzir as forças de apoio! Um hora! Depressa, Guardiões! É... Tem uma pedra no meio do caminho! Caraca! A gente viu até pouco! Todo o potencial destrutivo da força nova! Ah, mas tem os outros lá, mano! Ai, caramba! Meu Deus! Ah, esse cara só o pozinho! Acho que nem preciso me preocupar com eles, né? Eita! Cadê o Boa nos outros? É, eu acho que não tinha muito inimigo, né? Uhum! Aquele cubo mágico? É, você dá uma hora se aquele cubo mágico voltasse, né? É! Grande unificador! Finalmente veio confrontar o prisioneiro? Castigá-lo por ter decaído tanto? Cale a boca pelo menos uma vez! Minha mira tá livre! Não! Não podemos arriscar uma luta daqui de cima! Você aparece bem na véspera da nossa ascensão! Pra quê? Tomar tudo de nós mais uma vez? Eu? Me diga o que eu já tomei! Minha fé! E não só ela! Você abandonou o rebanho! A própria igreja que me ajudou a criar! Deixou que acreditássemos que nosso Deus morreu! E com você, toda esperança de reaver aqueles que perdemos! Eu pensei que... Você me prometeu, meu filho! Eu prometi apenas parceria! Você buscava sujeição! Meus erros foram muitos! Mas sua... Obsessão não está entre eles! Chega! Chega disso! A verdadeira hospedeira divina aguarda! Você não passa de uma casca! Uma sombra! Mas até mesmo você... Sentirá a luz! Me ouça! Pare este horror! Riker! Cadê ele? Guardiões! Libertem-me! Riker está preparando o ritual de restauração agora mesmo! Rock, consegue soltar ele? Não! Não me diga! O Riker é mais poderoso do que você poderia imaginar? Não há por que ponderar possibilidades passadas, filha de Thanos! Logo a fé fervorosa fluirá, alimentando o demônio que há a vida... Nem a pau! Juntos a gente consegue impedir isso! Certo? Certo! Beleza, gente! Vamos lá! Venham! O tempo não tolera tolos! Eu ainda posso prender ele de novo! Nem me tenta! Se magos obtiveram uma forma física, seus desejos insaciáveis vão consumir toda a criação! A menos que você coma o magos antes! Simplificando bastante! Temos que cortar o domínio da entidade sobre a garota! Mas o quanto da Nikki vai permanecer? Se sua luz vive, ela está perdida! Dissolvendo-se em sonho, descartado! Um sonho agradável! O magos morou na sua cabeça por mais tempo que na da Nikki e você parece... Eu sou grud! Eu sou o fim do mundo aqui, lembra? Depressa, bora! Regozijem-se! Vocês chegaram a tempo para o milagre! Grande Unificador! Eles têm que testemunhar! Você cuida disso? Com certeza! Eu sou grud! Não, 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 não. Senhora, resista à dor! Cumpra a promessa! Seu monstro! Mantis! Mantis, onde... Eu vou te arrebentar! Lutz, vê se consegue... Eu vou te arrebentar! Nick! Peter! Peter! Podemos salvá-la! Você pode me ouvir? Ela precisa da sua... Você está quase lá. Concentre-se em mim, Peter. Pai. Pai! Vamos, acorda! Não temos tempo. Temos que preparar tudo. A mamãe já vai chegar. Acorda! Vamos! Nick, o quê? Mas o quê? Voltamos de volta, né? Voltamos de volta. Será que é aniversário de alguém agora? Novamente? Que imitação barata! As pontas todas soltas. Não acredito que não percebi isso da última vez. Finalmente! Preciso de ajuda. A mamãe vai chegar para o almoço e eu quero tudo perfeito. É... Nick... O nível dela! É hoje! Você esqueceu de novo? Ih! Pai? Pai? Pai! Só me escuta, tá? Você falou que ia me ajudar na surpresa da mamãe. Nada disso, é real. Você tá brincando? Pai! Você falou que ia me ajudar na surpresa de aniversário da mamãe. Não, eu não. Falou? Você falou que ia ajudar com o olo projetor e o bolo tá sem velhinhas. E eu não sei onde tá o presente que a gente comprou. Ah, qual é, Nick? Ah, voltamos para o mesmo dia lá. Agora tentar fazer com que ela saia dessa, né? Nada disso parece estranhamente familiar. Ah, não. Eu comprei no Planeta dos Pães. Ok. Essa parte sempre foi estranha. Não, eu não fiz. Planeta dos Pães, é? Tá. Só tá portando o presente e o projetor. Ok. Nick. E se eu te dissesse que nada disso é real? Ai, claro que não. Não deve estar bem ajustado. Você pode arrumar o foco? Tá, ok. Isso ainda é bem legal. Acabou ficando ótimo. Eu achei que eu tinha errado uma parte. Falando em confusão... Foi. É rala e o sistema estelar ao redor. E eu acho que tem todas as luas. É lindo, Nick. Só falta o presente da mamãe. Eu acho que tá no meu quarto. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, se no céu tem pão, então távamos falando do Planeta Pão, né? Ai, Corel. Queria que estivesse aqui agora. Meio que preciso da sua ajuda. Então, é. Cola aí, cola aí. Cadê a voz dela? Fica aqui. Dou um berro se precisar de você. Feliz aniversário com amor Nick e Peter. É tão esquisito. Como faço a Nick ver isso? Ah, achei que eu tava preso. O que eu deveria fazer? Você achou? Sim. Tá, coloca com os outros. Ótimo, o presente. Coloca na mesa. Ai, caralho. Não é... Ai, ai, ai. Ai, ai, gente. Ai, gente. A gente trouxe. De lugar nenhum. Sabe aquela rua de galerias que a gente visitou e o quadro que ela adorou? De Krilak? Acho que isso responde a pergunta. A gente pode conversar agora? Acho que não. Como é que ficou? Parece que você tá afundada nessa promessa. Obrigada, pai. Eu te amo. Não adianta, velho. Peter, abre a porta. É a mamãe. Eu vou terminar de arrumar tudo. Vai abrir um copo. Ai, que alegria te ver. Aqui tá uma loucura. A Niki tá perdida. Ela não me ouve. Temos que descobrir um jeito de falar com ela. Peter. Eu sei, eu sei. Precisamos de um plano. A gente não. Eu sei, entendo. Tenho que me redimir de muita besteira. Peter. Mas temos que lidar com isso. Eu tô morta, Peter. Nossa. Não, mas... Você não tá morta. Né? Tá afundada na promessa. Você tá vendo um fantasma? Parte de mim tá dentro da joia da alma. Mas não sou eu de verdade. A gente dá um jeito. Deve ter uma forma de... Você agora precisa se concentrar nela. Ajude a aceitar que eu não vou voltar. Eu só... Por que você não me contou? Contei o quê? Sobre a Niki... Você sabe. Eu, você, doze anos atrás. Eu fiz as contas. A promessa é uma mentira. Sim, eu sei. Mas o resto é verdade. Ih? Não é. Nós dois. Lá em Mercúrio... Me lembro bem daquela noite. Eu também. Quê? Mas ela não é sua filha. Nem minha filha. Não. Pera. O quê? Eu não entendo. O quê? Ela é uma órfã da guerra. Não acredito. No caminho de casa, o conselho Cri juntou todo mundo que não era sangue puro. A Niki era... Pequenininha. Não podia deixar eles matarem ela. Então... Eu... Não sou o pai. Ele não é o pai. Não. Aqui, ó. Pelo menos não dela. Uau. Tá bom. Mas ela ainda precisa de você. Ela tem que se desapegar. Eu já tentei. Ela não me ouve. Ela tem que ouvir. O aniversário, os presentes. Alguma coisa tá prendendo ela. Há um tipo de versão falsa de mim. De nós. Destrói a ilusão. E faz ela te ouvir. Sabe, eu não sei se sou capaz... É sim. Tem que ser. Caraca, velho. Por essa eu não esperava, hein? Eu sei. É, então. É, eu sei que você sabe que eu não esperava essa. Caraca, eu tava tão já habituado com a ideia dele ser o pai dela e tal e... Nossa. Cadê a mamãe? Aquilo foi ela, não foi? Ela não vem. Claro que vem. Acho que aquele era só... Só o Carlos avisando que ela vai se atrasar. O que significa que eu ainda tenho tempo pra ser a música. Car... Luz. Ela tem que vir. Ah, eu já ia fazer o certo, já. Aí! Qual o seu problema? Sinto muito, Nick. Não! Eu posso consertar. Caraca, velho. Para com isso! Para! Para! De arruinar tudo! A mamãe ainda vai ver. Pô, eu podia ter pego um pedacinho antes, né? Que nada disso é real. Eu te odeio! Você não é o meu pai! Você não é! É, pequena. Eu sei. Você estragou tudo. Estragou tudo. A minha mãe ia vir e... E... Eu só queria... Ver ela de novo. A coisa que vai entrar por aquela porta... Não é a sua mãe. Você não sabe. Tem muita coisa que eu não sei. Não sei calar a boca... Não sei não ser preso... Não sei o que dizer para uma menina de 12 anos... Cuja dor muito compreensível pode destruir a galáxia. Mas isso... A promessa, Nick. Eu sei reconhecer um golpe. Isso não é sobre você. Eu ainda me lembro daquela dor. Eu não estou nem aí para a sua dor. Essa foi bem direta. Eu vi a sua promessa. Eu vi centenas de milhares de promessas. Nenhuma delas me ajuda. Eu sei. Eu sei. Só queria te dizer que eu sofri uma coisa parecida com o que você está sofrendo. Que ótimo. Eu preciso dela. Não importa se não é de verdade. Eu preciso que as coisas voltem a ser o que eram. Mesmo que isso seja preparar a mesma bosta de bolo. Por toda a droga da eternidade. Pensar que ela pode voltar é muito melhor do que admitir que ela se foi para sempre. E que... E que foi a minha culpa. Se eu não tivesse distraído ela. Se tivesse sido mais rápida. Se tivesse sido diferente. Eu sei o que você está fazendo. Culpar o Rock é foda. Eu fazia a mesma coisa. Se agarrar a culpa é mais fácil do que encarar... Não é a mesma coisa. E se ainda fosse... Eu sei, mas... É difícil ver você sofrendo o que eu sofri também. Quase fui pela zoeira. Eu queria poder voltar no tempo e dizer várias coisas para mim mesmo. Você teria ouvido? Não. Acho que não. Pode ser ela. Só você pode rejeitar a mentira, Nick. Só posso te dizer que eu... Não acho que é ela. Acho que é... Uma coisa perversa que quer devorar a galáxia inteira. E a sua mãe... Podia ter defeitos. Mas não curtia devorar galáxias. Mas o que eu acho não importa, porque a promessa não é minha. Só você pode destruí-la. Tá bom. Eu sei que não vai ser ela. A não ser que eu acredite. Então, contanto que eu acredite... Nick, não. Eeeh... Desgraça. Acredite comigo. Destrói a ilusão. E faz ela te ouvir. Sabe, eu não sei se sou capaz... É sim. Será que eu fiz merda, velho? Tem que ser. Pô, mas... O Nick era tão inteligente, velho. Eu sei. Já mostrou o futuro? Que eu fiz bosta? Eu ia ter que escolher o resto dos outros? Acho que a gente tem mais uma chance. Cadê a mamãe? Naquilo foi ela, não foi? Pô, menina. Caralho, velho. Vou ocupar o Rock, então, mano. Acho que aquele era só... Só o Carlos avisando que ela vai se atrasar. O que significa que eu ainda tenho tempo pra acertar a música. Destrua a mentira. Ajude a ver a verdade. Por favor, me escuta, Nick. Conversamos depois? Do aniversário da mamãe? A sua mãe não vem. Nada disso é real. Para de brincadeira. Será que tem que destruir mesmo os bagulhos? Vou tentar falar mais uma vez com ela aqui. É, então eu vou destruir. Pô, tadinho do bolo, velho. Ah, dá pra pular um pouquinho. Tá, beleza, beleza. Isso não é sobre você. Por que você ainda tá aqui? Sei como você tá se sentindo. Muito triste, com muita raiva. Não sabe nada. Uma menina chata, velho. Dá bem que não é fila dentro. Não me interessa o que você disse. Eu não tô nem aí pra você. Tá. Tá bom. Eu preciso dela. Não importa se não é de verdade. Eu preciso que as coisas voltem a ser o que eram. Mesmo que isso seja preparar a mesma bosta de bolo. Por toda a droga da eternidade. Pensar que ela pode voltar é muito melhor do que admitir que ela se foi pra sempre. E que... Quem que foi a minha culpa? Se eu não tivesse distraído ela... Se tivesse sido mais rápida... Se você quer mesmo culpar alguém, culpa o Rocky. Será que ela lembra as horas da zoeira? Tipo, a aposta foi ideia dele. Se teve uma coisa que provocou tudo... Uma... Aposta? Tá me dizendo que a minha mãe morreu porque você e o seu amigo fizeram... Não, não, não. Claro que não. Mesmo que a promessa não seja real. Mas é melhor que eu queria assim. Deu ruim, né? Deu ruim mais rápido. Destrói eles e faz ela te ouvir. Bom, eu tinha que ir uma vez, né, gente? Já que tem como a gente repetir, né? Tem que ser. Ai, velho. Ai, mano, muito bom. Será que o jogo fala... Ah, chega, velho. Dá esse controle aí, tá? Ai, ai. Bom, vocês sabem que eu tinha que ir, né, gente? Do Rocky, né? Mas achei que ia ser mais... Mais engraçado. Tipo, um bagulho tão absurdo que ela ia tomar um choque e ele fala... Eita, pera. Acho que aquele era só o Carlos avisando que ela vai se atrasar. O que significa que eu ainda tenho tempo pra acertar a música. Acho que não tem outras coisas pra destruir, não. Sei lá. Agora é com você, Peter. Não, acho que as outras coisas não tem nada a ver, não. Destrua a falsa promessa. Falsa promessa. Faça-la ouvir. Tem que achar um Walkman, gente. É esse chapéu aqui, ó. Destrua a mentira. Então, é só a interagem pra destruir só aqueles negócios, né? Não tem como culpar a Fê, não? Porque é ela que começou com isso, tá ligado? Se a gente tivesse entregado a Fê, nada disso teria acontecido. Qual o seu problema? Sinto muito, Nick. Não! Eu posso consertar. Será que aí dá pra falar com ela aqui? Não. Quando começa a destruir, já era. Deixar o bolo por último. Acho que esse é o segredo, gente. Para com isso! Para! Para! De arruinar tudo! A mamãe ainda vai vir. Isso não é real, Nick. Nada disso é real. Eu te odeio! Você não é... É, Pequinha. Você está... Eu só quero... A coisa que eu vou entrar... Você não sabe. Acho que aqui, até essa parte, é a mesma coisa, né? A promessa... Isso não é sobre você. Tá, vamos lá. Tem razão. Não vou fingir que eu entendo o que você está passando ou sentindo. Nem eu sei o que eu estou sentindo. É como... Um vazio... E pesado ao mesmo tempo. Bosta? Eu continuo a vê-la, mas assim que eu me concentro, eu... Vai ter que ser assim pra sempre. Eu não sei. É diferente pra cada um. Mas não tem ninguém igual a sua mãe. Ela... Te amava demais. Eu preciso dela. Não importa se não é de verdade. Eu preciso que as coisas voltem a ser o que eram. Eita, dois bolos. Mesmo que você esteja preparar a mesma bosta de bolo. Por toda a droga da eternidade. Pensar que ela pode voltar é muito melhor do que admitir que ela se foi pra sempre. E que... E que foi a minha culpa. Se eu não tivesse distraído ela... Não foi por sua causa que ela se foi, Nick. Essa culpa não é sua. Por que não? É sim. Se eu tivesse... Não é não. Você não fez aquilo. Você não o libertou. Sua mãe estava no lugar errado, na hora errada. Tem muita culpa rolando nessa história. Mas você... Não tem nenhuma. Não confio mais nela. Não confio mais nela. Podemos fazer isso. O som tá preto. Eu não sei como... Como as pessoas... E eu tenho que ficar aqui só amassando bolo. Quebrar as coisas é bem libertador. Mas... Tem outros jeitos. Nossa, acho que saí do loop, velho. Loop infernal aqui de escolha. Inútil. O que você tá fazendo? É uma coisa da Terra. Minha mãe me ensinou. A ideia... É você acender algo... Pra se lembrar de alguém. É... É... É uma homenagem. Quer dizer... Não é nada mágico. Não traz ninguém de volta, mas... É... É um gesto. Um gesto pequeno diante de algo muito ruim. Às vezes, é o que a gente pode fazer. Eu fico lembrando do elevador. Quando ela tava brava comigo. Não tão brava. Preocupada. Mas com carinho. Olha... O que tiver que ser. Você não vai estar sozinha. Viu? Obrigada. Mas tem uma coisa que eu tenho que fazer sozinha. Aproveite de tudo isso. Aleluia. Nossa. Que isso. Não, criança. Volte agora. Agora ficou rebelde. Me. Me. Ai, não tem mais. Vem me da luz, sombra! Ei, esquisitão! Ah, bosta. Não tem como romper isso. Tem que desce, senão o Warlock tá frito. Se concentra no fã-clube do Raker. É agora, gente! Vambora! Agora vai, hein? Agora vai. Você confiou na Gamora pra perseguir o Raker? Tá. Olha isso aí, ó. Ele tá mais fraco, né? Porque aquela hora a gente liberou a Gamora, né? Rancou um pedacinho dele. Então acho que a gente ganhou mais tempo, esse pá. Vai, Drax! Acho que é uma boa hora agora, né, gente? Vamos lá, gente. A vitória será nossa em breve, amigos. A menos que eles mandem reforços. Se mandarem, vamos ter que sair daqui rapidinho. Não podemos sair. Não vai rolar, não. E se eles forem rápidos demais? Precisamos de um plano B. Ficar pensando em si, né? Vambora, gente. Vambora. Ok! Caraca, tem mó galera aqui. Não parece, mas tem, né? Ah, tinha alguém que dava pra bater aqui. Oxi! Então tá, né? Ele está amaldiçoado. Se atacar, nós também seremos amaldiçoados. E não precisamos. Cuidado! Deixa eu tentar puxar ele. Vem cá. Vem pra cá, vem pra cá. Prende ele! Você! Vai! Cuidado! Ele está curando os amigos. Ah, isso não é justo. Não mesmo, não mesmo. Vai, meu filho. Atira! Ah, choquinho, não! Aí já era. Aí lascou. Aí lascou. Aí lascou. Boa, Groot! Será que a Nick vai ajudar a gente, velho? Porque parece que ela tem um super poderes top aí, velho. Opa! Pera aí, pera aí! Volta aqui! Dá uma bicudinha bugada. Ah, que era o último? Meu Deus, mano. Que delícia! Grande um mitificador? Vamos furar ele por baixo ali, ó. Brau! Eita, nós! Cadê? O Groot não pode... Liver a equipa mais, não? Ui! Fazer o Rock e acionar todas as bombas aqui, ó. Corrupção! O Trax caiga nele ali, velho. Não ia ver ele, mano. Não dá nem pra ver aqui, ó. Direito. Ih, rapaz. Puxou o escuro de volta. Mano, ele tá bugado ali, gente. Não sei se o Rock ativa só um de cada vez, ou se já tá tudo ativo. É, acho que é... Não, ativa os dois ali. Ai! Melhor do que uma xícara de caverna. Não, ativa com eles, Trax. Peter Quill, permita-me atacar esses tolos. Cai de soco. Dá vontade, mano. Ele mentiu. Ah, parece que só ativa por um tempo, né? Usa aquelas bombas espertas. Opa! Boa, boa, boa! É, nem tanto, né? Nem tanto. Vai da frente aí, Groot. Boa, Gamora. Mano, tô cego, velho. Mano, o que que ele fez? Que eu tô cego, velho. What the fuck? Tá, parcialmente, vai. Ai. Mano. Mano, será que bugou, mano? Não, não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ô, meu Deus. Tirar esse escudo maldito dele, velho. A minha de fogo podia descongelar de boa, né? Opa, é agora, é agora. Botar fogo nele, pra ir perdendo vida. Vagabundo. Ah, não, dá pra usar o especial do... É. Do Drax, tá, né? Ah, não. De novo, escudinho. Mano, eu tô desviando pra cima do... Olha o enxoto dele. Ih, não dá pra usar. Errou, gente. Olha lá, aí ficou bugadinho de novo. Deixa eu ver se tira bastante do escudo isso aí. Tirou, tirou pra caramba. Ele mentiu. Mentiu. Caralho, velho. Ai, Drax, já vai voltar a escudinho. Opa. Vambora, mano. Que aí já dá pra gente já estourar esse cara aí, velho. O escudo dele de novo. Vamos spamar os especiais. Acho que eu já vi isso aí, hein, ó. Hum. 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 Todos nós. Vamos derreter o escudinho. Ah, não. Péssima hora pra ficar assim, velho. Nossa, mas o escudinho do cara tá indo como? Cara, não dá nem pra escolher as skills, velho. Ah, mano. Detonou minha estratégia do grego aqui, velho. Eu não consigo selecionar as skills da galera. Tá ligado? Não sei que diabo que ele faz aí. Pô, mas pelo menos tirou bastante do escudo, velho. Ah, lá, lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha esse jogo aí. Ah, congelou. Bem na hora. Mulher mortero. Ai. A distração de alma deve parar. Uma mãozinha. É, não era pra eu ter feito isso não. Era isso aqui, ó. Mas tudo bem. Porque os dois é no ar, né? Os dois são no ar. Top. O que você tá fazendo? Cara, será que era pra eu ajudar ela aqui? Não, né? Porque não tem o que fazer ali, né? Não tem como eu ajudar ela, não, né? Ajudar a matar, né? Minha imensa força permanente desperdiçada. Até que isso aqui tira um pouquinho do escudo ali, ó. Cara, esse efeito aqui é muito ruim, velho. Não sei direito o que ele faz aí. Só sei que é porcaria. Dá nem pra chamar os amigos. Se a gente vencer, vamos ficar famosos. Precisaremos de uma chance de publicidade. Cai escudo. Cai escudo. Se cair ele já era. E agora, Peter? Esmaga eles, amigão. Brinqueira. Esse é o seu fim. Ele mentiu. Mentiu. Tô doido pra usar um monte de brinquedinho. Eu não planificarei. Caiu, 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 caiu. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. É, assim que se faz. Ai, meu Deus. Dificuldade em mandar o bagulho aqui do Peter. É, não deu não, gente. Vai ter que mais, vai ter que mais. Ai, tá porra. Ai, ai. Não sei por que tu tá com isso aqui. Nossa. Ele fica muito no alto, né, velho? Olê, olê. Parece que o raio tá atirando um pouquinho mais, mas não sei se é o estilo... Opa! Da galera também. Nossa, mano. Estreia essa batalha, né? Não sei se... Tinha que fazer alguma coisa diferenciada aqui. Deixa eu ver se isso aqui dela atira alguma coisa. Pelo jeito, não. Aqui tirava... Tá, tem um outro lá que, se não me engano, era pra atirar mais escudo. Tá acabando, eu não sei. Deu silenciar de novo de MMO aí. Top. Cara, eu tô atirando uma parada que nem tá lá, né, velho? Top. Eu já cansei dessa resposta do Unicent. É lá mesmo, nem... Não sei, nem bosta essa luta, né? Cara, eu só fico ouvindo o barulho dela estranho aqui. É, vamos lá, né? Não vai dar! É melhor evitar as cápsulas frutuantes! Ô, meu pai! Tomei três hits em seguida aqui. Não vai se eles te matarem! Cadê? Eu acho que esse aqui é bom pra atirar escudinho. Esse parece que não fez muito efeito, não. Ê, caralho, viu? Ai, ai, ai. Caralho, meu life, velho. Para quieto, velho! A minha fé será deus. Ah, eu tô quase morrendo, mano. Só que faltava morrer e voltar tudo. Não, não, não. Ui! Agora, perante escudo aqui. Cara, isso aqui é muito ruim, velho. Deixa o evitador, por favor. Eu não sei... Tem como eu evitar isso aqui? Caralho, eu vou tentar soltar o treco lá e já tomo um puta dano, velho. Ih, não tem. Cara, se eu tentar ir ali, eu quero apostar quanto que eu vou me dar mal, velho. Não precisa deles, né? Pra quando cair o escudo. Tá parecendo que a gente não tá nem fazendo o cóssego. A minha fé e pega eles de grão. Ah, o geninho libera, né? Com o tempo. Ai, mano, só casos que o do Pitaz... Ah, puta que pariu. Deu um silence aqui, ferrado. Eita, caralho. Aê, meu amigo. Ih. Solta a esquerda. Ah, escudo de novo. Cara, acho que eu tô deixando de fazer alguma coisa. Não é possível. Acho que algum detalhe aí que eu não tô fazendo, mano. E o que é aquilo ali que tá aparecendo? Nossa, congelou geral. Cara, eu não sei. Acho que... Não sei. Acho que tá faltando alguma coisa, mano. Tipo, fazer alguma coisa, salvar a menina ali. Melhor do que uma xícara de café? Será que o Groot me levanta se ele tiver com o especial dele lá? Meu Deus, cara. Cara, como que eu não morri, velho? Tô achando que nem dá pra morrer aqui, mano. Sei lá. Cara, não é possível, mano. Tá um cocô isso aqui. Isso porque ele tá mais... Vamos dizer... Ah, pronto. Ah, é, é. Aê, boa. Heróis nunca morrem. Aê, pelo menos agora tô com vida cheia, mano. Foi a melhor coisa. Seria zoado, né, se ele não usasse no Peter, né, velho? Cara, ele fica sambando. Parece o Ronaldinho ali, pedalando, velho. Cara, eu posso estar sendo injusto. Não, tá meio merda mesmo. Tá uma bosta, tá uma bosta. Eu posso estar deixando de fazer alguma coisa, mas... Tá bosta. Essa batalha. Tipo, muito lixo, tá ligado? Muito lixo, velho. Isso, senhor. Caralho, tivemos várias batalhas legais, né, velho? E a batalha final... Uma merda, tá ligado? Sei lá, deixar isso aí atirando nele, tá ligado? Vamos matar a batalha final, Nick! A gente tava preocupado. É isso, velho. Sei lá, eu fico pensando, ah, tem que salvar a Nick. A Nick vai fazer alguma coisa top. Sei lá, velho. Ainda acho que a gente tinha que fazer alguma coisa. Sim, senhor. Avança, puta! Você escolheu o caminete na derrota, Ray. É, como eu falo, que nem é, que me odeia. Avança, caralha, criando. A minha fé real. Ah, não cai escudo, velho Eu tô guardando Ah, não, eu também tô silenciado aqui, né, velho Nossa, será que vai agora, mano? Nossa senhora Não, não, por favor, não, não quando estamos tão perto Por favor Ele mentiu pra você Pra nós dois Olha ele Mas olha mesmo Minha criança Você conseguiu Você trouxe ele de volta Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você... Você, você, você... O que é isso? Contemple diante de ti, seu benevolente guardião da galáxia. Contemple diante de ti, seu benevolente guardião da galáxia. Contemple diante de ti, seu benevolente guardião da galáxia. A gente ralou por esse momento, então bora aproveitar. Esses caras parecem estar confusos. Ao mesclar-me com magos, limpei as lembranças dos lacaios. Eles não se lembram de nada após promessa. Nia, nia, ué, nia, umadre. Os guardiões da galáxia. Salvamos... Bom, tudo? De nada. Mas nós não estamos dando autógrafos no momento. Ué, cué. É, acho que era pra ter uma música aqui top, né? Eu acho que agora podia vir a The Final Countdown lá, né não? Boa luta, destruí-lo. E seus amigos delicados também. Ela me descreve como delicado. E quem é esse precioso docinho com embalagem dourada? Né? Que nojo. E trax? Sentimos relatar a morte de feras gloriosas, mas honramos seu sacrifício. Elas morreram protegendo o bando. Há honra nesse ato. Vai voltar pra Secnarf 9? Antes preciso construir um lar digno de Fum. Senão ele devorará todas as feras do meu mundo. Se ele se soltar de novo, chama a gente. E negociamos o serviço. E aí, gente. Pô, que tristeza, né, mano? Sem a música. Ai, velho. Tenho nem o que falar, mano. Final esquisito, mas se tivesse a música, acho que ia melhorar bastante, viu? Como calculamos, o deus soldado foi essencial na destruição da igreja universal da verdade. Um resumo realista. Que tal dar um pouco de crédito pra gente por não deixar vocês tomarem a pior decisão da sua vida? Duas vezes. Duas vezes. Sua adicional. Análise de dados ajustou os céus dados computacionais. Nossa. Dá pra sentir a bunda global travando. Eles vão perdoar a multa? Eu sou o clute. Eu sou o clute. Como é essa música? Ué? Beleza, né? O que foi? Tá ligado? Que vai dar direitos. Outra vez. Isso aí, tá ligado? Que fluido pedido. Ser inconstante e insolente. Ai, contemplem um dos outros guardiões da galáxia. Mano, a fete teleportou, velho. Eu sou o clute. O que ele disse? O que vai te mostrar onde fica seu quarto? Só que não tem quarto sobrando, folhudo. Eu sou o clute. Não, nem a pau. Aí, cede o seu, pô. O meu tá cheio de coisas importantes. Que bom que foi esse final e não o final triste. Quantos finais tristes tinha? Ah, muitos. O que adiantou jogar sem as moças e no final vai me dar uma dessa aí? Eu insisto. Por favor, você na frente. Essa frívula fábula de afabilidade afana nosso avanço. E é por isso... Meu Deus, sério que eles vão meter essa aí agora? Puta que pariu. Eu... Irei ao vestíbulo vagamente vexatório. Então tá bom, né? Bugou tudo o som, gente. Bugou tudo. Ai, caralho, desgraça. Nossa, bugou até meu fone. Mano. Estourou o áudio e... Acabou o som. Não tem som. Meu Deus do céu. Pecao. Sous-titrage Société Radio-Canada